Turma, esse acontecimento aqui é mais por questão de experiência, ainda mais quando você compra ali uma área onde você não tem muito conhecimento dela É bom sempre dar uma campeada, porque ainda mais beirando em casa abandonada, porque na maioria das vezes vai ter um poço, né? E olha só, se você não tampar esse poço, no caso se ele estiver desativado, né? Porque se ele ainda possui água e você ainda quer manter ele ativado, é melhor você fazer uma cerca do redor dele ali Para não ter nenhum animal acesso a esse poço, para evitar esse tipo de acontecimento, né? Já se ele estiver desativado, o ideal é você já fazer ali a suterração dele ali, enterrar e destampar o buraco para não ter problema Porque eu vou falar um negócio para você, olha só, ali está uma leiteira Vamos pensar numa leiteira que dá em torno aí de 30 litros dia, vamos colocar 20 litros dia, né? Passei mais dentro da realidade O que que não vale uma leiteira dessa na sua região? Coloca nos comentários aí, só para nós entendermos o valor do animal desse daí É, aqui é caro, hein, turma? Vou falar um negócio para você Leiteira de 5 mil aqui é leiteira ruim de leite Então, assim, evitar uns tipos de prejuízo compensa, né? Não, turma? Até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós Que é para poder estar acompanhando o nosso conteúdo Tchau, 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 tchau